Pichao.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Ó, e temos muita coisa que a gente pode fazer, o que que é isso aqui, Advanced Armor Skin Crafter, olha, esse aqui é fácil de fazer, tá, temos Advanced Cauldron Forge, temos esse aqui, dá pra fazer de boa eu acho, cimento só, Stone, caldeirão de, 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 bom, eita, galera, não se esqueçam de deixar o like, por favor, quem tá gostando da série aí, e divulgar também, ajudar na divulgação, e tá saindo todo dia, hein, tá saindo todo dia, eu tô sempre adiantando, tipo, três vídeos, sempre três vídeos adiantados, pra sair todo dia, de boa, pra vocês, é, eu vou pegar mais pedra, eu vou pegar mais pedra, podia spawnar mais, né, cara, podia spawnar mais, mais rápido as coisas, tipo, as pedras, eu não quero ficar pesado, tipo, as pedras, podia spawnar muito mais, aqui do lado, quem não tá spawnando, bom, a gente sabe que a gente precisa de metal, pra fazer aquele negócio de cobre, né, e, metal, acho que, vamos precisar de uma águia, deixa ver, deixa ver, deixa ver, aqui, cimento, pedra, tate, madeira, o que que precisa mais, fibra, ok, fibra, vou buscar, vou buscar, tranquilo, fibra, vou buscar, não tem problema, aqui é, a gente tá aqui pra trabalhar, fechou, tá bom, tá bom, né, mil fibras, nossa, o pulo dele é muito, nossa, ele pula muito, hein, ok, falta fibra, vou fazer caldeirão de, que 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 é esse aqui, vou fazer esse aqui, vou fazer esse aqui, esse aqui é, auto compost bin, coisa que eu não sei, se eu vou ou não vou mesmo, é aqui, e a cama precisa de que, raid, mais uma cama, mais, luxuosa, beleza, aqui, o que que faz com isso, não é, dread maus, papai noel, é, realmente, isso aqui não valeu, what, quando você vê a foto, acha que gigante, cara, não é, olha, ela funciona com o que, requer touch, gunpowder, gasolina, touch, ela tá fazendo carvão, sei lá, o que que é esse, cara, o que que faz com isso, artefatos, ó, não, é esquisito isso, galera, vou pegar mais madeira e touch, e, e, já volto aqui, pra colocar nessa, não sei pra que que serve, eu vou fazer, vai que mais pra frente a gente precise, né, bom, a gente precisa de um pteiro, hein, pteirozinho, pra pegar uma aguiazinha, é, um, uma mão, lavar a outra, precisa de pteiro pra pegar a águia, porque a gente pode ir lá correndo, mas, no caminho vocês sabem como que é, né, meio que complicado, vocês, muitos de vocês estão pedindo o trike azul, mas, eu não vou ter, não vou ter o suficiente, eu queria pegar um trike normal, primeiro, touch, madeira, vai, só vai fazendo, vai fazendo, cara, coal, esse aqui tá preso de coal, é outra, é outra coisa, cara, é outra coisa, galera, coisa de carvão, esse negócio aqui, tipo S, aqui, pra colocar aqui, e pra fazer, olha, tudo isso pra fazer só esse aqui, velho, não tá certo não, então, spike, tranquilizing poison, 50% ou mais, damage, narcóticos, iron ore, como que a gente faz iron ore? Iron ore, precisa de coal e precisa de metal, hmm, precisa de zinc, zinc ore, precisa de obsidian, Interessante esse mod, galera Muito, muito, tô achando muito interessante Muito interessante Esse machado que a gente ganhou Ele precisa de Brass Ingot Brass Ingot Precisa de cobre e zinc É, realmente Agora eu tô confirmando que a gente vai precisar Voar Precisa voar mesmo Onde que tô guardando esses espíritos Aqui, cara Aqui Onde que tô guardando Acho que no armário Deixa eu ver Espíritos estão aqui Tem que matar mais Tem que matar mais Aí a gente fez a cama lá, né A gente fez a cama aqui Deixa eu pegar ela Sai daqui O camarijo Prontinho Ele dorme agora ou não Não dorme na cama, cara Que bizarro Bom É, foco Vamos focar, galera Vamos focar As flechas narcóticas Que a gente pode fazer Essas aqui 15 narcóticas E 15 narcóticas Pra cada flecha Né Ok 15 narcóticos Vamos juntar um pouco Vamos juntar um pouco de narcóticos Vamos juntar um pouco de narcóticos aqui E fazer as flechas E tentar pegar aquele trike Seria uma boa pegar aquele trike Só que a gente Só que a gente viu Só que a gente viu que na última vez Que a gente tentou pegar o raptor Sei lá qual bicho que a gente tentou pegar Ah, o escorpião Escorpião de fogo Não deu muito certo não Por quê? Porque as flechas não fizeram quase nada E tô estragando o prime aqui Prime tá estragando Mas beleza Tô com 125 narcoburries Não é suficiente Vou ter que fazer umas 100 flechas, galera 100 flechas Que eu vou tentar Aí que eu vou tentar pegar aquele trike Com 100 flechas Ou posso tentar pegar o... Não sei Tem estego lá embaixo, né? Vamos ver As flechas aqui Só 13 Vamo que vamo Vamo que vamo Tem que jogar De vez em quando Jogar as frutas fora E vamo trabalhando aqui, galera Ó Arcobera e como? Vai pegando Tem que ter pelo menos Vamo botar 30 30 30 flechas Vou diminuir o... Vou botar 30 flechas Pra desmaiar o... O trike Eu duvido que seja suficiente, tá? Mas, né? Com 30 Eu acho que Pelo menos a gente vai ter o teste aqui 30 flechas 30 flechas Não chegamos ainda a 30 Mas tá indo, tá indo bem Mais umas 100... Mais umas 100 narco berries E GG A gente pode ir lá Tentar pegar o trike azulão 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 E espero que ele não tenha... Que ele tenha a opção de farmar Porque se eu pegar ele e não farmar Porque é diferente Aí que lascou, galera Aí que vamos ter que fazer o trabalho duas vezes Pegar o trike normal Depois pegar outro trike Jogar fora Jogar fora Jogar fora Vou deixar essas aqui Porque eu vou dar comida pra ele Jogar fora Jogar fora Jogar fora Jogar fora Fora E fora Fibra Vou guardar pra depois Mais 8 Por que 8 só? É porque eles não acabaram Bom Estamos com 34 E 4 E caso Aconteça Que quebre o nosso Crossbow Nós teremos a flecha Aqui Prontinho Não vai botar no lugar do paraquedas Porque ele vai aqui, né? Prontinho Aí, ó Vamos lá Cadê? Cadê azulão? Azulão Tá lá na praia Será que ele corre pra caramba? Será que não? Tem outro azulão pra cá, né? Vamos ver o nível dele? Antes de tentar pegar o 80 Porque o 80 Meu Deus do céu Ele congela a gente ainda O 80 Deu duas Chifradas na gente E a gente foi pro saco Vamos lá Azulão Azulão Cadê o azulão daqui? Eu tenho certeza que tinha um Aí Esse aqui foi o nível dele 16 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bom que Na cabeça Não tá matando muito, não Tá correndo? Tá correndo? Não, não, não Não vai me enrolar, não Fingindo que tá correndo Só que não tá Ele tá correndo Tá correndo, sim, galera Uhuhuhu Mas de que foi rápido, hein? Beleza Agora é só esperar ele Ficar com fome, né? Dez mil Tá bem? Ele tá bem Ele tá bem É Precisamos de Precisamos Gastarmos quantas, galera? Deixa eu ver Trike aqui Trike Divine Trike Settle Ah, ele precisa de Alma azul, galera Oh, rapaz Oh, rapaz Tá precisando de Alma azul, é? Azulinho Um Azulão Um Que isso? Parece ser Raptor aí, cara Querendo matar O nosso bicho Mata ele, mata ele Mata ele Nossa senhora Pegando fogo aqui Boa, moleque Boa, moleque Pegamos a alma Pegamos Aí Vambora, moleque Nossa, tá quase morto Cheguei Azulão já entrou em Combate Combate já Azulão já Entrou em Combate Galera Matar Meadaço Mas tudo bem, né? Cheguei Azulão Podemos pegar O 80 Esse aqui Levou umas 10 flechas 80 Deve levar Umas 40 50 Ou mais Deixa eu ver como Está a sua saúde Ele está recuperando Está recuperando Come um pouco Come Ah não Por que que eu Botei food Cara Errei Galera Foi vacilo Foi vacilo Azulão A gente precisa De almas azuis Bom Onde que a gente vai Conseguir almas azuis Agora Tem que ser Combate mesmo Três almas azuis Caraca Que que ele Estegoria vermelha Não sei Temos só Uma alma azul Tá Ou seja Tem o louva-deus Ali Cara Louva-deus Ali Com arma Para caramba É roxo Tipo não é Deixa eu ver Nível primeiro Antes de começar A treitar 16 Dá pra matar Dá pra matar Galera Calma Será que o azulão Dá conta Ai meu deus Do céu Telefone Meu deus Tinha que ser Telefone Na hora Da luta Né galera Vem azulão Vem azulão 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 me ajuda Oh azulão Oh azulão Oh azulão Quase morri Quase morri Por causa do telefone Do caramba Não tem Não tem Peguei a alma dele Peguei Bora azulão Tu demorou Pra chegar Isso Fica ai Bom Temos acho que Três almas Duas Agora Agora temos Duas Olha Ele dropa roupa E coisas Então isso Daqui que veio O negócio Lá galera Daqui que veio O O Elonço machado Essas coisas Muito bom Gostei Ele é marketing Tenso Galera Você tá no meio Da partida Como Bom Pra usar O trike A gente precisa De mais uma alma Galera Ei Pera ai Deixa eu reparar O meu Minha crossbow Não quero que Quebre no meio Da Da luta Valeu Bora pra luta Agora Galera Mais uma alma Azul E GG Tá ali Eu só vou pegar Ele daqui De cima Eu não sei qual O nível dele O problema é esse O que? Tá calculando até a queda Da flecha E tudo Opa Opa Uma posição boa Hein Vai Fica ai Fica ai Fica ai Não se mexe Eita Bateu na pedra Tá indo pra onde Tá indo pra onde Acho que ele não gostou Ai Tá voltando Tá voltando Tem um louva-deus Atrás dele Tem um louva-deus Esse louva-deus Se meteu no meio Galera Não Tá bom isso não Matou todos Ele fortinho Vem 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 Fica ai Mesmo Cara Tá Tá bom Parar todo Todo mundo Vai ficar correndo Assim Não vai Ah Eu vou ter que descer Galera Vem Vamos treta aqui Na água Tá correndo Aqui estou velho O que ele tá fazendo ai Vamos treta velho Vamos treta Tô aqui ó Não tô mais ali não Ah Agora tá levando Um dano Um absurdo Aí na água Não vai conseguir Me alcançar Eu vou conseguir Atirar Aqui não Não consigo Sair daqui Cara Ai ai Não consigo Nadar velho Galera Não consigo Nadar Não tá Não tá nadando Por que Cara Meu Deus Que lixo Ele vai morrer Pra piranha Isso foi muito bom Eu não entendi Galera O cara conseguia Nadar Eu não conseguia Levantar Estava Estava me congelando Peraí Personal grave Só um cimento Peraí Só um cimento Aqui Ó Esse lixo aqui Pode jogar fora Que lixo Não tem como tirar isso Não tem como tirar isso não Galera Alguém sabe Deve ter morrido Pra Pra piranha Se tiver vivo Vai dar Vai dar bom Se não Ele tá lá Ele tá lá Ele tá lá vivo Mas será que ele recuperou A vida Tem algum lugar Aí na água Ah Ele conseguia andar Debaixo da água Esse louco Por isso Velho Sai daqui Sai daqui Sai daqui Nós temos mais Está lá Estava Vocês estão Eles fazem 코aps Eles emailem Tipos Não morre 116 116 A piranha A piranha era nível 116 Vou supor que A queda seja muito grande Então Assim Opa O negócio é ele não tocar em mim Se ele tocou em mim já era Eu já era Tocou em mim já era Galera Esse tego nadador é Você nada aí cara Corre Corre Berg A crossbow atrasa muito O crossbow é muito ruim Cara Vem 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 Me ajuda Azulão Me ajuda Vai azulão 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 Ele vai me matar Azulão Lixão Azulão Que que tá fazendo Tava sem armadura galera Ah piranha quebraram né Cadê 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 Ih rapaz Desce cara Nossa Vai matar Vai matar o azulão Mata não cara Mata não Matou o azulão Nossa Azulão escapou Caraca O azulão escapou Como galera Cadê Cadê minha Cadê a comida Eu não tenho Comida Eu não tenho Bora lá Azulão What the fuck Bora lá Olha, ele deu essas coisas aqui, cara A comida tá aqui Vou ter que dar mais poder De ataque Vamos lá Vamos lá E aí, galera, conseguimos a alma faltando Vamos só fazer a cela agora do azulão Toma que não morra enquanto a gente tá indo Esse aqui é nível 80? Não, é 32 É outro Vamos lá, azulão Se eu sou bestaria, pegou esse aqui Olha lá, tá lá embaixo Maluco Mas agora com o azulão A gente vai pegar um monte de narco berry Azulão número 1 Depois a gente pegar o azulão número 2 Aí, azulão número 2 é turbinado Nível 80 Foi, cara Tá me dando susto, velho Vamos, azulão Ah, sempre, né, cara Sempre, né, cara Vem Tá, vem Eita, tem uns copiões ali O que é aquilo? O que é aquilo, galera? Eu vi um bicho ali Vermelho Eu vi um bicho vermelho 100% Eu vi, escorpião Eu não sei qual é o nível dele, cara Vai ser complicado Vou ter que arrumar minha armadura Peraí Vou fazer primeiro a Crafting trike Nossa, que trike normal Onde que se faz a cela do trike É o outro trike, cara Porra Trike Divine Gaia Shrine Esse aqui é shrine, né Gaia Shrine Três Cadê? Esse aqui é o do trike Hide E trike Settle Olha Nós que temos que fazer A cela do trike Primeiro Depois passar pra cá Pronto E depois Passar Oh, galera Como? Aí sim Sentir firmeza Vou dropar aqui Por enquanto Vamos lá Cadê meu trike? Azulão 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 Oh, fica aqui trike Vou ver o nível Desse escorpião aqui Já volto Ai, velho Tendo que matar Esse maluco aqui Fred Kruger Primeiro Qual o nível? 92 Ferrou, galera Tem que afastar Ela da base Será que eu consigo matar? Será uma boa pra conseguir a alma vermelha, hein? Acho que não Não vai ter flecha Vou testar Vou tentar Quando eu ver que Não vai dar certo A gente pula A gente vê que não vai dar certo Acabou as flechas Acabou tudo Realmente Eu acho que não vai dar certo Realmente Não vai dar certo Ela fugiu? Tá querendo me enrolar? Por que que tá fugindo? Ui Caraca Duas flechas Cadê? Arregou Arregou Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje Nós temos o nosso primeiro trike Um grande abraço a todos E seja Feliz Um grande abraço a todos Eu tenho um grande abraço a todos E eu não posso ir